Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao debate Agenda 2030 em Instituições Culturais, Diversidade e Inclusão, um evento realizado em parceria da Rede de Museus e a Fundação Serrales, no quadro do Programa do Dia Mundial dos Museus. A sala de conferências aqui já está toda cheia, bem-vindo a todos, poderemos começar e vamos dar início a este webinar, primeiro evento do Programa das Cumburações do Dia Mundial dos Museus, a assinalar na segunda-feira, dia 18. Antes de mais, algumas notas introdutórias nestas novas regras das conferências em webinar. Este evento está a ser gravado para disponibilização posterior na página do Facebook da Rede de Museus. Os vossos micros convém estar sem som, poderá também estar ao momento de se entenderem sem imagem, para nós garantirmos aqui uma melhor qualidade de exposição. O debate está previsto para ter moderação de cerca de 90 minutos. Os participantes, ao longo do debate, poderão aceder a duas formas de participação. Na barra inferior, tem aí dois meios, ou por forma do bate-papo, e poderão escrever as vossas questões, as vossas observações, poderão dirigir, eventualmente, alguma nota até a alguns confluxistas em participar, ou no ícone dos participantes, tem uma ferramenta para levantar a mão, e poderão dar sinal, e para depois vos ser dada a palavra e poderem, de viva voz, expressarem o vosso comentário ou questão. Como eu disse, o debate constitui o primeiro momento da programação online comemorativa do Internacional dos Museus de 2020, com o tema Museus para a Igualdade, a diversidade e a inclusão, organizada pela Rede de Museus de Vila Novo-Americão, entre hoje e segunda-feira. Podem aceder a todo o programa e as respectivas atividades na sala de partida das mensagens. O tema do debate, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ocorrem desde 2015, através de uma resolução das Nações Unidas, transformar o nosso mundo, a agenda 2030 para os momentos sustentável, que integra cerca de 17 objetivos e 169 metas a perseguir até 2030. Os Objetivos visam responder às necessidades de pessoas, tanto os países desenvolvidos como os países em dias de desenvolvimento, enfatizando que ninguém deve ser deixado para trás, como várias vezes durante estes dias ouvimos. No contexto de Internacional dos Museus, com o tema Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão, considerou-se urgente uma reflexão sobre o papel das instituições culturais como condutores e facilitadores para a concretização de um melhor mundo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A cultura, como disse Javoti Azagá, a cultura é quem nós somos e o que molda a nossa identidade. Colocar a cultura no coração das políticas de desenvolvimento é a única forma de garantir um desenvolvimento centrado como ser humano, inclusivo e equitativo. Com este debate, pretende-se incentivar um desenvolvimento mais ativo por parte das instituições culturais e contribuir para a promoção da adoção dos valores e comportamentos e atitudes que a nível local propõem responder a problemas globais. Construir um mundo mais sustentável é, assim, uma responsabilidade dos outros. Iremos começar por uma primeira onda na participação dos nossos conferencistas. António Gouveia é diretor do Parque de Serralvos, foi diretor do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra em 2015 e 2019 trabalhou como investidor no Departamento de Ciências da Vida e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e colaborou com a Cátedra Unesco em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável. É doutorado em Biologia e especialização em Ecologia. Coordenou diversos projetos de gestão e conservação de coleções biológicas e criou o primeiro projeto de profeias na plataforma de Ciência Cidadã. Caro António, tendo em conta a sua experiência como diretor do Parque de Serralvos, gostaríamos um pouco de ouvir o seu enquadramento da Agenda 2030, como surgiu, quais são os objetivos, refletindo ainda como é que já poderemos eventualmente ponderar alguns impactos a nível internacional, nacional e mesmo no contexto específico da fundação desta Agenda e das suas medidas. António. Obrigado, muito boa tarde a todas e a todos. Espero que nos estejam a ouvir bem. Antes de mais, queria agradecer também ao Ministro de Família e à Rede de Museus por esta iniciativa e por terem enfiado Serralvos a participar e com isso também promover uma reflexão partilhada sobre esta questão da Agenda 2030. E agradeço a todos os intervenientes e teremos a oportunidade de falar de modo bastante informal, espero, porque este tipo de discussões e com uma agenda que é tão alargada e tão diversificada e com um painel com diferentes experiências é de certeza e para além de toda a audiência que nos conhece e é a primeira vez também que estou a participar numa palestra destas tão aberta, mas ao mesmo tempo estou escondida e não vemos a cara das pessoas todas e dou-vos as boas-vindas e da minha parte, aqui fugindo já um bocadinho aqui às instruções do nosso moderador, podem interromper quando quiserem e se houver alguma necessidade muito urgente de falar, de qualquer maneira, creio que muita gente, muitas pessoas terão já ouvido falar na Agenda 2030, esta Agenda Prodizivelmente Sustentável que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2016, por isso estamos com 4 anos e alguns meses alguns estranhos meses, enfim, de vigência desta importante Agenda e ela foi aprovada em 2015 ainda por uma recorda altura de 193 Estados Membros da ONU que todos aceitaram ratificar este conjunto de princípios e definiram então estes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como já nos informou o nosso moderador, depois tem um conjunto de submetas, 169 no caso, espalhadas por estes diferentes Objetivos e no fundo esta Agenda que tem como título completo Transformar o Nosso Mundo, Agenda 2030, Desenvolvimento Sustentável, é uma espécie de programa muito ambicioso, global, que pretende informar aquilo que é a atividade das nações, mas também desde o nível mais macro até ao cidadão, de um conjunto de princípios baseados na questão da igualdade, do acesso de oportunidades, de respeito pelos direitos humanos, porque, isto gostava de frisar, os Objetivos da Agenda 2030, e eu vou lê-los só por uma questão também de desovirmos, são 17, mas rapidamente se lêem, estão fundados principalmente sobre os direitos humanos, que estão consagrados no ano que são 30, e os direitos à qualidade ambiental, ou um mundo ambiental mais sustentado, e por isso junta estas duas vertentes. Isto porque estamos sempre a falar em ODS, e o ODS é a palavra fundamental nesses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esta questão da sustentabilidade é algo que também já tem vindo a ser discutido, é um conceito bastante operacional, que tem sido usado já há alguns anos, baseia-se fundamentalmente nestes três pilares, no ambiente, na sociedade e na economia. E esta junção, ou esta interligação entre estes três pilares, que no fundo nos guiam para utilizar o mundo, de forma a que consigamos providenciar os serviços que precisamos dele, num determinado momento, ou seja, as nossas necessidades, mas pensando que as gerações futuras poderão também, elas, suprir as suas necessidades com o mesmo mundo, porque só temos um, e por isso temos que o pensar de forma sustentada ao longo das gerações. E é isto que se trabalha na sustentabilidade, é isto que se trabalha a partir destes três pilares, sendo que vivemos numa sociedade em que a economia é absolutamente central e é um dos motores que, para o bem e para o mal, mais impacto tem sobre aquilo que é o nosso planeta. E, por isso, esta agenda do desenvolvimento, que estava em 2030, que começou, ou, como digo, foi aprovada em 2015, mas começou em 2016, vem na senda de uma outra agenda, chamada dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que arrancou em 2000 e que serviu como uma espécie de guião para a humanidade até 2015, ano em que esta agenda entrou em vítima. E muitos dos Objetivos já eram consagrados, eram oito, agora são 17, foram, de certa maneira, um bocadinho mais desagregados para também permitir mais facilmente poder medir os impactos e, de facto, o avanço na promoção de cada um dos Objetivos, mas eu vou lê-los os Objetivos de Desenvolvimento de Desenvolvimento para percebermos também do que é que estamos aqui a falar. E estamos a falar do número 1, que é erradicar a pobreza, o número 2, que é erradicar a fome, o número 3, que é a saúde e qualidade, o número 4, que é uma educação de qualidade, o número 5, a igualdade de género, o número 6, água potável e saneamento, o número 7, indústrias renováveis e acessíveis, o número 8, trabalho digno e crescimento económico, o número 9, indústria, inovação e infraestruturas, o número 10, reduzir as desigualdades, o número 11, cidades e comunidades sustentáveis, o número 12, produção e consumo sustentáveis, o número 13, ação climática, o número 14, proteger a vida marinha, o número 15, proteger a vida terrestre, o número 16, paz, justiça e instituições eficazes, e o número 17, parcerias para a implementação dos objetivos. Eu peço desculpa por esta leitura extensa, mas, na realidade, depois de os lermos, muito divisamente alguém diria que é contra qualquer um dos objetivos, ou que não vê estes objetivos inscritos naquilo que é a sua formação, enquanto cidadão humanista que vive num mundo partilhado e que quer promover, porque a melhor forma de criar algum tipo de sustentabilidade é promover, de facto, a igualdade, é promover a justiça no acesso ao conhecimento, a uma vida digna, ao trabalho, e daí que esta agenda seja simultaneamente muito ambiciosa e muito interessante, mas, ao mesmo tempo, muito evidente, parece-nos a nós, e que vivemos, se calhar, vivemos, de certeza, num país bastante privilegiado, nesse sentido, em que muitas destas questões, que nos parecem básicas, são, de certa maneira, cumpridas, apesar, mesmo dentro de Portugal, as igualdades, e nesses objetivos ser bastante diversas. Mas, isto para dizer que esta agenda é, de facto, um guião bastante abrangente e bastante fácil de percepcionar, de nós pegarmos nele e adaptarmos aquilo que é o nosso trabalho, as nossas missões, em cada um dos nossos, seja lá onde for que atuamos, porque estamos a falar sempre, e é isso que é muito interessante, e por isso, e até a própria de hoje, estarmos aqui, através do município, através de uma rede relativamente local, de museus, que estes objetivos são tão interessantes, ou esta agenda, que permite olhar para ela, quer a um nível macro ou global, até a um nível local e a ação individual de cada pessoa. Embora, às vezes, nos pareça, de facto, difícil identificar onde é que o nosso papel pode ser na promoção destes objetivos, ou seja, para não me alongar mais, creio que está mais ou menos, e eu acho que será também divulgado um pequeno documento, ou acesse a um link, onde podem ver em mais detalhe aquilo que são as metas, aquilo que são os objetivos e as metas associadas, porque é sempre importante, às vezes, os objetivos, como têm que ser muito sucessivos em termos de nome, depois lá dentro encontramos algumas instruções, chamemos-lhe assim, um bocadinho mais precisas, que nos ajudam a compreender o alcance destas medidas, ou a pensar como é que elas podem ser, de facto, realizadas, porque, às vezes parece que estamos a falar de temas que são tão gigantes que é quase difícil pensarmos que conseguimos cumprir. Bom, voltando aqui, eu focando um bocadinho naquilo que é, e creio que me perguntou, que é a minha capacidade ou formação e trabalho que tem sido mais aleado até agora, enquanto biólogo e ecólogo, trabalhando com ecossistemas naturais, trabalhando na área ligada à biologia e na questão de jardins e da conservação de espécies, na realidade, esta agenda, que começou em 2016, tem tido alguma leitura e adoção pelas diferentes áreas e por diferentes atores e instituições a velocidades relativamente destinos. Se, por exemplo, as associações não-governamentais, os grandes financiadores, até as próprias empresas, as universidades, se foram um bocadinho mais rápidas a adotar esta agenda e introduzir alguns destes princípios daquilo que é o seu funcionamento e as suas missões, até porque muitas delas estão intimamente ligadas a este tipo de instituições, há outros polos e outras instituições e outros atores sociais que estão ainda a fazer este trabalho, mas que, basicamente, ou de forma bastante quase generalizada, todos estes participantes naquilo que é a construção de um mundo mais sustentável ou que podem ter um papel, estão sensibilizados para esta agenda e participam em maior ou menor escala nesta questão. eu, enquanto diretor do Parque de Serralos e falávamos nisso há pouco, a minha curta experiência com a diretor do Parque de Serralos, eu comecei apenas em janeiro, entretanto, também temos tido esta situação com um bocadinho atípica, um bocadinho bastante atípica e transformadora para as nossas vidas, que tem sido esta pandemia, mas, de certa maneira, isso levou-nos também a pensar, a olhar para o mundo e, principalmente, falarmos das questões ambientais e para o ambiente de uma forma bastante evidente, porque também nós temos percepção que é esta nossa relação muitas vezes problemática e mal gerida ou insustentável que temos com os recursos naturais e com os recursos biológicos, com os habitais, que, se calhar, nos levam a estas situações e que temos que refletir, ou seja, o nosso papel também na criação destes novos problemas que nos vão trazer. Mas o parque é, e se ralves, tem essa vantagem incrível sobre bastantes instituições, que é aliar estas componentes natural, ambiental e cultural de forma muito forte e muito evidente com a questão de ter um parque que tem um museu, que tem uma casa de cinema, que tem uma série de valências que permitem pensar a arte contemporânea, o cinema, a refeição, mas também questões ambientais ligadas à sustentabilidade do mundo. E isso acho que é onde nós também eventualmente podemos ter alguma alguma vantagem. ou um desafio também. Bom, isto centrando que, em termos de, por exemplo, da parte ambiental, e se pensarmos nos objetivos 15, proteger a vida terrestre, cidades e comunidades sustentáveis, ou a ação climática, se ralves, tem que trabalhar pelo menos ao nível das questões ligadas à educação, porque é preciso pensar que os museus, neste caso, os espaços, este espaço híbrido que é Serraus, tem um museu e tem também um parque, tem um papel fundamental naquilo que pode ser a proteção dos objetivos de desenvolvimento sustentável, porque são espaços de salvaguarda de património natural e cultural, material e imaterial, porque, enquanto temos, por exemplo, coleções de arte contemporânea, temos também o conhecimento produzido sobre essas coleções, o conhecimento sobre os artistas, mas, simultaneamente, temos um parque que tem, ao mesmo tempo, uma coleção viva de plantas, algumas delas com interesse de conservação, mas também a questão mais imaterial, se transforma material, que é a paisagem, o desenho paisagístico, a arquitetura, todas estas questões, e, por isso, as instituições culturais, se pensámos, sejam elas que também forem e aquilo que é a sua missão, têm esta questão de salvaguarda de património, mas são, e são absolutamente fundamentais, como espaços de disseminação, de transmissão de conhecimento, de difusão intercultural, de pensamento, de formação, a diferentes escalas, formal, não formal, de aprendizagem ao longo da vida, e, por isso, quanto mais não seja por esta questão de serem polos absolutamente fundamentais de difusão dos princípios da agenda e dos objetivos de desenvolvimento sustentável, dando palco, porque têm, normalmente, uma audiência muito grande, muito diversa, e são espaços relativamente livres em termos daquilo que são as relações que se pode estabelecer com outras instituições, e, nesse sentido, trabalhar muito para esta questão, por exemplo, o Objetivo 17, as parcerias para a implementação dos objetivos, os museus são pontos fundamentais para criar e gerar estas iniguações, introduzir isto, porque a sua missão é, de facto, criar este tipo de debate e de diálogo, por aí, Serralos tem, claro, participado nisso que é com estes objetivos da sua missão. Mas, António? Mas podemos pensar, e vou terminar, que já não vou que é bastante. Podemos pensar, por exemplo, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, Educação de Qualidade, e falava nesta questão do garantir o acesso à educação inclusiva, que a Alessandra terá oportunidade de também nos falar, outro caso, de qualidade, oportunidades a gerar, oportunidades a aprendizagem, o Objetivo de Desenvolvimento 11, a questão das cidades e comunidades sustentáveis, porque, muitas vezes, os museus estão integrados nesta questão do desigual, no caso, Serralos, por exemplo, não só participa enquanto instituição museológica, mas também enquanto parte da infraestrutura verde da cidade, e por isso, todos os serviços que isso presta a uma cidade sustentável, e aqui dentro podemos encontrar esta questão do fortalecer espaços de proteção e salvaguarda do património cultural e natural, mas podemos pensar na questão do Objetivo 15, de proteger a vida do terrestre, e aquilo em que é, por exemplo, a nossa participação em projetos ligados à investigação ou até da própria biodiversidade urbana que encontra habitados e espaços de conservação adequados dentro de Serralos. Eu, se calhar, te parava aqui. Muito bem, muito bem. Obrigado, António. Obrigado. Passávamos, então, ao Ricardo. Ricardo Nicolau é curador e adjunto da Direção do Museu de Arte Contemporânea de Serralos. Entre 2000 e 2003 foi editor e diretor da revista Pangloss e 2005-2009 curador no espaço do Cheado 8 em Lisboa, onde organizou diversas exposições e comissariou mostras individuais de vários artistas. Foi curador das exposições coletivas que seja de livros e edições da Fundação de Serralos e autor de alguns livros nomeadamente de fotografia na arte de ferramenta da paradigma e que seja o que já falamos. Caro Ricardo, na percepção desta primeira intervenção do António e já entrando em fundo nos papéis e nas missões da Fundação de Serralos, de que forma o Museu de Arte Contemporânea de Serralos, no qual exerce as funções como curador e de adjunto da direção e no âmbito da estratégia de agrofonação, se tem procurado incorporar ou contribuir para esta disseminação dos objetivos da Agenda 2030. Ricardo. Boa tarde. Em primeiro lugar quero agradecer o convite e felicitá-los pela iniciativa à edilidade de Vila Rova de Fabalicão e à rede portuguesa de museus. Eu digo sempre que foi-nos pedido para, durante este período, fecharmos as portas, mas não nos foi pedido para fecharmos os espíritos. Portanto, estas iniciativas são de louvar, obviamente. Eu estou a receber um sinal, uma ameaça, estou a ler no meu computador a sua conexão com a internet está instável. Estão a ouvir-me bem? Estão. Estão a ouvir-me bem. Então, eu vou tentar transformar uma aparente desvantagem numa vantagem ao facto de, ao contrário, ao DS ou na agenda 2030 e também, ao contrário de Montónio, não cheguei a Serraldes em janeiro, cheguei a Serraldes em 2016 e o primeiro impacto que tive quando cheguei ao museu foi perceber, primeiro, que um museu não é um sítio onde se vêem exposições, ou não é só um sítio onde se vêem exposições, é um sítio onde acontecem muito mais coisas. É como o António referiu, um espaço para produzir e disseminar conhecimento, não só sobre a coleção, não só sobre as exposições, mas sobre várias temáticas, no caso específico de Serraldes, relacionadas não só com a arte contemporânea mas também com o ambiente e agora, há relativamente pouco tempo, com o cinema e a arquitetura e eu devo confessar que, quando se fala na relação das exposições ou da arte contemporânea com questões como a diversidade e a inclusão, tem que se pensar no... naquilo que é o trabalho dos serviços educativos dos museus e reparem que quando eu cheguei em 2006 a Serraldes tinha esta ideia pré-concebida que, reparei que estava errada, de que os serviços educativos nos museus ou que a principal missão dos serviços educativos era, de alguma forma, interpretar ou explicar as obras de arte. Isto é, depois da obra de arte feita, o serviço educativo ali estava para interpretar e explicar aquilo que o artista tinha feito. O que não, o que ajuda a explicar de alguma forma, esta é a minha ideia, alguma resistência por parte de artistas e até por parte de alguns curadores em verem as obras e as exposições a partir de alguns curadores e de alguns artistas que os serviços educativos seriam quase desnecessários ou que seriam um mal necessário. Aquilo que eu reparei quando esquece Ralphs foi que o serviço educativo ou os serviços educativos têm uma missão que ultrapassa largamente esta de interpretar ou de ajudar a explicar a obra de arte e tem uma missão relacionada com todas as atividades do museu, não só com as exposições, tem a missão de ajudar por exemplo a ampliar as perspectivas sobre o trabalho dos artistas e a inspeção é o serviço educativo que é responsável por engendrar conceber programas que amplificam as perspectivas sobre o artista sejam conversas sejam debates sejam outra coisa qualquer e reparei também que o trabalho do serviço educativo não tinha de começar exatamente quando acabava o trabalho dos artistas ou dos curadores passo a explicar ou tento explicar até com um exemplo concreto em 2010 Serralves fez uma exposição que se chamava que se chamou As Artes Cidadãos portanto como o título eu ajudo a explicar era uma exposição que se centrava nas relações entre arte contemporânea e política curiosamente e porque muitos dos artistas foram convidados para conceber projetos específicos para esta exposição constatei que alguns dos projetos só existiam com a ajuda do serviço educativo isto é sempre que algum artista e muitos trabalharam desta forma precisavam para conceber o seu projeto para apresentar a sua obra de trabalhar com uma comunidade por exemplo ou trabalhar com várias comunidades que podiam ser comunidades de crianças podiam ser um dos artistas ou mesmo trabalhou com um rancho folclórico e portanto esse trabalho esse link com o serviço educativo era tão importante que sem ele não existiria a obra não haveria nada para apresentar isto para dizer que percebi já tinha percebido mas nessa altura constatei que o serviço educativo não tinha de facto de aparecer depois da obra feita mas podia contribuir para que a obra existisse ou ser fundamental para que a obra existisse isto para explicar que a minha relação ou a minha proteção sobre os serviços educativos mudou nessa altura e hoje tenho de admitir que os serviços educativos são uma peça fundamental nos museus e são uma peça fundamental quando se fala em diversidade em inclusão no tema deste nosso debate hoje e eu se calhar para não estar a falar no vazio dava alguns exemplos concretos de projetos em que o serviço educativo de Serralves está neste momento envolvido abrindo um parênteses para explicar que o serviço educativo de Serralves está dividido entre o serviço educativo artes e o serviço educativo ambiente portanto há alguém que tem a responsabilidade ou que está vocacionada para trabalhar com o diretor do museu e alguém para trabalhar com o diretor do parque e atividades que têm mais a ver com o ambiente aquilo que torna singular Serralves é que também neste caso em que há um serviço educativo dividido há obviamente cruzamentos entre estas duas áreas mas dizia eu que o serviço educativo artes neste momento e relacionado diretamente com a agenda 2030 está envolvido num projeto que tem um tema que é uma espécie de chapéu de chuva o conscienciarte em que engloba ou que integra uma atividade que existe não sei exatamente há quantos anos mas já existia quando eu esqueci de serralves que se chama projeto com escolas em que são convidados vários professores de artes de escolas do norte do país para irem a serralves conhecer um tema anual é-lhes proposto que trabalhem com os alunos depois sobre este tema especificamente que voltem a serralves para oficinas e para encontros com artistas e que depois desenvolvem trabalhos sobre estes temas que são apresentados numa exposição em serralves portanto há sempre uma exposição de projeto anual com escolas além disso o serviço educativo está neste momento envolvido num projeto com o estabelecimento prisional de Santa Cruz do Bispo em que está a oferecer ou está a visitar frequentemente educadores de serralves estão a visitar frequentemente o estabelecimento prisional a fazer oficinas com os recusos estamos a encontrar formas nomeadamente através de exposições de levar-se a serralves até ao estabelecimento prisional e estamos e quando eu falo em estabelecimentos prisionais eu não resisto a fazer interparência para dizer que ficamos todos muito mais atentos receptivos e sensíveis à questão do confinamento dada a situação atual mas dizia eu que temos a intenção e estamos a trabalhar em exposições virtuais que vão ser disponibilizadas aos recusos através de óculos de realidade virtual muito bem alguns exemplos de papel muito bem sim o solenhar aqui dos novos papéis dos serviços educativos os novos desafios e também os novos desafios neste atual contexto que é transversal a vários domínios nomeadamente o domínio cultural e artístico passávamos a palavra seguida a nossa terceira convidência a Alexandre Serra é professora auxiliar no Instituto Universitar de Ciências da Saúde do Sesco investigadora principal e membro da equipe de coordenação científica e técnico do Sinclair Social Inclusion Laboratório um grupo de investigação da mesma faculdade desenvolve e coordena a investigação em âmbitos como a promoção da inclusão e coesão social designadamente o desenho de planos e políticas e práticas públicas e privadas nos domínios da ação social educação juventude inovação social ou envelhecimento educativo boa tarde Alexandra Alana todos os anos e desde 1977 o Conselho Internacional dos Museus assinalo este Dia Internacional dos Museus com o objetivo de aumentar a conciencialização para o facto de que os museus são importantes meios de permuta cultural enriquecimento das culturas cooperação e paz entre as pessoas dos museus este ano temos por tema museus para a igualdade diversidade e inclusão tem por objetivo tornar-se um ponto de encontro para celebrar a diversidade é este desafio para o Internacional dos Museus para celebrar estas diferentes perspectivas que compõem as comunidades o pessoal dos museus além de promover ferramentas para identificar e superar conceitos através dos que expõem e das histórias que contam apontando tendo por tema o tema do nosso debate e tendo presente o seu papel na área académica de que forma o Dia Internacional dos Museus considera que se relaciona com os objetivos da Agenda 2030 e também se neste tempo já são assinalados alguns exemplos de projetos de investigação que tentam relacionar este papel entre as instituições culturais e a promoção da inclusão e a inclusão social Alexandre Ok muito boa tarde a todos e a todas como os meus colegas eu começo por agradecer o convite que me foi lançado por Famalicão e me foi lançado pela rede portuguesa de museus bem como da Fundação de Serralves para estar aqui hoje em representação do Ducin Club então um grupo de investigação da Faculdade de Psicologia do Porto e para falar um bocadinho sobre os propósitos desta equipa de investigação que basicamente pretende colocar a investigação ao serviço da inclusão social e já há 10 anos que faz isso e ao serviço da promoção de comunidades mais inclusivas quanto à questão que o Francisco me coloca e antes de falar um bocadinho sobre alguns projetos de investigação que nós temos desenvolvido e que temos conhecimento parece-me que a questão colocada tem naturalmente uma resposta muito assertiva sim estão relacionadas esta questão de pensarmos o museu como uma forma de promoção da igualdade e da diversidade e os objetivos da agenda 2030 estão completamente relacionados por um lado por um lado os museus e outras instituições culturais e como o Francisco salientou efetivamente proporcionam-nos oportunidades reais materiais com convivências pluralmente diferentes de territórios completamente diferentes que nos permitem estar atentos que nos permitem estar conscientes dos problemas que existem no mundo seja ao nível das desigualdades sociais seja ao nível das desigualdades de género das questões ambientais das discrepâncias em termos territorial tudo isso da forma certa pode ser acedido pelas pessoas que vão visitar os museus ou outras entidades pode ser entendido e pode constituir-se isso aqui como um momento de reflexão crítica e como um momento de introdução que pode ser muito importante mas por outro lado não podemos esquecer que os museus continuam a ser um local algo fechado no espírito de algumas pessoas quase quase um lugar de culto para a cultura e como um lugar de culto que às vezes é um lugar distante é difícil isto pensarmos em ir a um museu e efetivamente há um conjunto de medidas que os museus têm vindo a tomar e serralvos muito concretamente e o Ricardo já falou de algumas delas que permitem que estas instituições sejam facilitadas sejam abertas ao público de uma forma mais evidente seja porque há medidas que são que são que são postas em prática desde haver um dia em que é gratuito mas também porque muitas vezes há um conjunto de iniciativas que são colocadas em que são colocadas em prática e nomeadamente pelos serviços educativos que permitem garantir às pessoas o acesso à educação a educação como é grande naturalmente permitem garantir aqui uma educação ao longo da vida mais inclusiva e mais equitativa estas duas funções por um lado o acesso e por outro lado a possibilidade de demonstração acabam por concorrer entre si e acabam por se complementar tornando os museus como um veículo que pode ser privilegiado pode ter aqui um papel importantíssimo ao nível de nós conseguirmos tornar as sociedades mais inclusivas e mais equitativas para além disso concretamente Serralves mas outras instituições também têm vindo a perceber este papel e mais uma vez aqui tenho que realçar aquilo que o Ricardo falava concretamente em relação aos serviços educativos os serviços educativos são aqui o mecanismo que vem abrir ainda mais a porta dos museus e permitir que as pessoas possam aceder a um conjunto de equipamentos a um conjunto de obras a um conjunto de materiais que estariam muito mais fechados ou com acesso muito mais dificultado e concretamente os serviços educativos vão tendo alguma preocupação ou com comunidades específicas como é a questão das comunidades escolares como o Ricardo falou do Consciência e Arte mas também de outras comunidades às vezes pautadas por alguma vulnerabilidade social que as torna mais isoladas e que as torna mais afastadas destas oportunidades e falamos aqui muito concretamente das pessoas portadoras de deficiências ou incapacidades e se a Ralf tem um projeto já há bastante tempo mas agora se calhar construído de uma forma mais elaborada para esta questão que é o olhares inclusivos com os reclusos quer os reclusos de custóias quer as reclusas de Santa Cruz do Bispo como o Ricardo falou com os janelos para o mundo e tudo isto tem aqui um papel muito importante porque permite chegar a populações ocultas escondidas que teriam muita dificuldade em aceder a este tipo de instituições desde a sua génese talvez não desde a sua génese mas desde esta nova estruturação que veio agora surgiu agora em Serralves devido a um conjunto de circunstâncias estes programas contemplam aquilo que nós chamamos de medição de impacto social basicamente a medição de impacto social consiste em avaliar a eficácia e medir de uma forma rigorosa e sistemática em que medida cada uma destas intervenções vem concretamente provocar mudanças nas pessoas nos seus participantes nas pessoas que as frequentam que as vivem que as experienciam etc mudanças comportamentais mudanças sociocognitivas mudanças ao nível da atitude mudanças ao nível da relação com a comunidade todas estas dimensões perfeitamente medíveis por nós psicólogos que há anos que trabalhamos em escalas e provas e testes e testezinhos e coisas do género permitem-nos consolidar de uma forma sustentada aquilo que é a questão da igualdade e aquilo que é a questão da inclusão dito de outra forma estas dimensões permitem-nos operacionalizar aquilo que é a igualdade o facto da pessoa sentir que tem oportunidades de participação e que tem oportunidades de desenvolvimento infelizmente devido a esta questão da pandemia nós ainda não temos resultados de cerrados em que estamos a avaliar tanto os olhares inclusivos aliás como os janelas para o mundo como através da aplixar ou conscienciar mas posso falar-vos muito rapidamente de duas outras situações uma que acontece desde o ano passado com o Teatro do Bulhão no Porto e com um projeto que se chama-se A Barca A Barca que está baseado nas questões do teatro naturalmente e que decorre nos 17 municípios da área metropolitana do Porto e alguns e com alunos desculpem essencialmente com estudantes do primeiro ao décimo segundo ano e os resultados ainda muito incipientes porque efetivamente esta interrupção dos trabalhos de terreno veio aqui trazer algumas condicionantes mas estes estudantes efetivamente do tempo de intervenção que têm já conseguem ter um domínio mais consolidado ao nível da língua portuguesa desenvolveram competências de trabalho de grupo conseguiram desenvolver também uma identificação mais estreita com a escola com a identidade de escola e tudo isto são questões que se vocês pensarem estão intimamente ligadas com as questões da inclusão que é a escola deles e há aqui um conjunto de competências essenciais outro exemplo para terminar que eu vos queria falar é um projeto de investigação que nós temos com a fundação António Cupertino de Miranda também aqui no Porto é a realidade que nós conhecemos melhor e que tem a ver com as questões de literacia financeira já há eu não vos sei situar quando mas já há bastantes anos que esta fundação e este museu tinham este programa de literacia financeira dirigido às escolas e em 2017 propuseram-se a fazer aqui a medição de impacto e perceber em que medida este programa impactava os seus participantes que eram neste caso os alunos os alunos de diversas escolas e os resultados nós já temos resultados de mais de 4 mil crianças respectivos pais e respectivos professores que fomos vindo a recolher ao longo do tempo e os resultados mostram com muita robustez que efetivamente estes miúdos não só desenvolvem competências ao nível da literacia financeira e até ao nível de alguma chamemos de sensibilidade para as questões financeiras mas também desenvolvem uma melhor relação de grupo exatamente porque as atividades muitas vezes são realizadas em contexto de turma mas em contexto de grupo são miúdos que têm vindo a demonstrar que dominam melhor as questões da comunicação e mais uma vez têm melhores notas em termos de sucesso escolar isso também se verifica e mais uma vez melhoram a sua identificação com a escola como há bocado o Francisco dizia aí muito bem a cultura molda a nossa identidade e a escola tem aqui um papel em termos de socialização que é incontornável conseguimos juntar isto tudo à aprendizagem à escola à cultura à socialização e conseguirmos mostrar evidências científicas de que efetivamente isto acontece acho que nos permite dizer que estamos no caminho certo não para almejar que a cultura esteja ao serviço da diversidade mas para mostrar evidências que isso de facto está a acontecer e eu acho e nós achamos aliás e quando eu digo nós não é só o Sinclave mas também o Sinclave que isso de facto é muito importante e é decisivo Ok muito bem Alexandre temos então os museus aqui a colaborar para a transformação do mundo no seu papel de acelerador de investigação e de proporcionar a abertura de novos horizontes e mais largos horizontes chegamos aqui a uma nova fase do nosso debate uma fase que abrimos à participação de todos que desse lado daí nos estão a acompanhar eu não estou a ver neste momento toda a gente mas através do do bate-papo ou através de sinalética de levantar levantar a mão no ícone dos participantes podem participar ou de viva voz ou escrevendo as vossas notas eu não sei se vocês haverá alguma questão se alguém já quer fazer uma primeira afinal no webinar também acontece este silêncio das conferências afinal o webinar começa normalmente mais cedo à hora marcada relativamente à hora marcada mas julgamos que também proporcionará a melhor participação de todos os nossos ouvintes nós numa parte do que Alexandre estava a dizer e que também quer o António quer o Ricardo também se alinharam não sei se poderíamos aqui comentar entre todos afinal este este papel da cultura que pode ser compreendida como também nomeadamente no domínio do museu particularmente como uma área de formação da atenção da cultura compreendida como área de formação da atenção aí os serviços educativos também tem este papel de mediação mas também como um meio que permitirá largar a experiência humana também pode ser um papel importante da cultura nos seus diversos domínios e reconfigurar ou alargar as histórias ou as possibilidades em que nos movemos visto desta forma para uma melhor perseguição destes objetivos de um mundo melhor eles só serão perseguidos se nós tivermos de facto um papel forte e dinâmico da cultura nas nossas sociedades será assim Ricardo António Alexandre deixava ao vosso comentário bem ou sem museus se calhar começo eu uma coisa há pouco estava a ouvir a Alexandre a falar sobre o museu como um espaço ainda de alguma forma quase religioso e Serralves tem essa coisa que espanta o visitante quando vai pela primeira mesa em Serralves ele pelo menos fica espantado que é bem o primeiro espanto é logo e isso chapou ao arquiteto Alvarcisa conseguiu essa proeza de toda a gente perguntar mas onde é que é a entrada nobre do museu não existe uma entrada nobre toda a gente pensa que está a entrar pela garagem ou pelas traseiras mas é de facto a entrada principal do museu a entrada principal do museu para quem já foi a Serralves tem uma grande paula e infelizmente para uns faz algum eco o que não seria tão problemático se não tivessem sempre pelo menos dezenas de crianças à espera de entrar no museu e essas crianças vêm das escolas mais diversas e dos contextos mais diversos e de facto Serralves tem vindo a aprimorar a sua relação com a noção de inclusão devo dizer que desde o início de Serralves eu não estava lá mas sei que sempre entraram em Serralves gratuitamente crianças que eram apoiadas pelo Estado por exemplo sempre houve essa política de apoio ou de incentivo a que crianças que normalmente não iriam ao museu fossem e pronto dito isto houve-se o eco de várias crianças que vão entrar no museu e o segundo o segundo ou terceiro espanto já me perdi nos espantos é que às crianças quando são recebidas no museu por educadores nomeadamente são-lhes perguntadas as coisas isto é não há ninguém a debitar alguma coisa sobre as exposições mas há uma verdadeira conversa com as crianças o que eu imagino que por um lado ajuda a desmistificar essa ideia de isto não é para nós porque alguém fez estas coisas muito importantes sobre as quais há alguém que vai falar e vai explicar e vai dizer o que são mas a interpretação das obras parte de uma conversa sempre de uma conversa com as crianças o que calculo que deve em termos de autoestima essa palavra está tanto na moda calculo que sirva para cimentar ou para criar ou para encetar uma relação com a arte muito diferente depois estava a falar em relação à política de atenção eu não sei se já perceberam pela minha descrição que eu não sei se estamos a falar de atenção ou desatenção não estamos a falar de silêncio estamos a falar de barulho não estamos a falar de discursos estamos a falar de conversas e portanto há uma espécie há um misto de conversas de barulhos de atenção há uma constante há um constante negar da ideia preconcebida de que a arte ou o sítio para se ver arte é quase religioso isso é particularmente importante muito bem temos aqui uma questão para Alexandre relativamente aos dois casos que apresentou na parte final perguntam-se os projetos são antecedidos ou têm provado algum diagnóstico sociocultural das comunidades que estão a ser objeto do projeto Obrigada Francisco eu estava a ver as questões a cair no bate-papo mas eu não faço parte da geração que consegue escrever no computador e conversar ao mesmo tempo lamento é demasiado para mim vamos lá ver relativamente a Serralves relativamente ao Bulhão e também relativamente à Fundação Cupertino de Miranda aqui do Porto efetivamente todos estes processos de medição de impacto surgiram no âmbito de candidaturas que exigiam um processo de diagnóstico um processo de conhecimento do território no qual nós equipa do SINCLAP não estivemos envolvidos mas sabemos que efetivamente isso aconteceu não será um diagnóstico sociocultural e exatamente como a Casa do Camilo gostava de saber o nome de quem é a Casa do Camilo para não chamar a Casa do Camilo aqui há alguém que me está a fazer a Célia a Célia obrigada como a Célia está a colocar mas há sempre essa preocupação de haver aqui um diagnóstico por mais por menos aprofundado que seja mas no sentido de perceber se estas medidas são as medidas mais ajustadas para o público que se destina também em qualquer destes projetos quer os de Serralves quer os anteriores já havia experiências havia experiências prévias daquilo que estava a ser feito o que também permitia ter uma espécie de repositório de dados de experiências anteriores que permitiam perceber as necessidades que ora docentes ora estudantes tinham relativamente a estas problemáticas se me perguntar se devia haver diagnósticos mais aprofundados dos territórios das realidades e se deviam ser diagnósticos mais participativos já sabe que eu lhe digo que sim não é Célia mas isso nem sempre é possível fazer vai-se fazendo aquilo que é possível e que é viável fazer obrigada Francisco queria só dizer uma coisa eu prometo que Serralves não me pagou para dizer isto juro e o Francisco e o Ricardo e o António por favor que confirmem eu saí uma bocada que estão a metáfora da igreja e daquele formalismo e o Ricardo tem tanta razão porque nós chegamos a Serralves e Serralves é a igreja onde as crianças podem brincar sem o senhor para por lá de cima dizer atenção não se faz barulho não é? e há regras porque eu já vi lá exposições como tenho a sorte de trabalhar com a construção tenho de lá mais vezes e é curioso como é que nós conseguimos ensinar regras porque os miúdos não estão a ir contra as coisas de exposição até porque muitas vezes são exposições deles não é? mas estão a viver a exposição a fazer perguntas não se está em contemplação de uma obra está-se a viver esse objeto e de facto o Ricardo tem razão isto é magnífico isto é que é educação isto é que é aprendizagem isto é que é vivência não é? é muito importante para o desenvolvimento das nossas crianças e das nossas sociedades devem estar muitos com a mão levantada que eu não estou a ver nenhum em termos de aguardamos e apelamos a todos que possam participar escrevendo as vossas questões no VadoPapo Liliana Aguiar pode participar pode colocar a sua questão Liliana Boa tarde a todos em relação à questão que se falou da importância do serviço educativo dos museus para a concretização dos ODS portanto falaram-se aqui de vários exemplos de várias situações de medições mas há algo que eu gostaria de partilhar e que tem a ver com o papel do serviço educativo dos museus para a concretização dos ODS porque de facto o serviço educativo dos museus pode sem dúvida alguma e tem uma importância fundamental na concretização dos ODS isto se atendermos ao conceito que está associado que é o conceito de educação mas se o virmos acima de tudo como transformação por isso o serviço educativo tem de ser necessariamente percepcionado como um serviço transformador e não só como um serviço transmissor portanto e aqui não é só uma questão de falarmos daquilo que deve ser de como deve ser percepcionado mas também uma questão de atitude perante essa mudança de visão relacionada com o papel do serviço educativo dos museus portanto o serviço educativo é mais do que um serviço portanto o serviço educativo é um processo um processo que poderá conduzir de facto à concretização desse papel mais inclusivo do papel da aceitação da acessibilidade muito bem já o Ricardo tinha sublinhado para ele próprio estas redescobertas das várias dimensões do serviço educativo temos agora o Joaquim Jorge que gostaria de intervir Joaquim Olá não sei se me conseguem ouvir tem que se aproximar mais de mim por favor ok vou falar um pouco mais alto Olá a todos boa tarde queria partilhar convosco em primeiro lugar agradecer as apresentações que eu vi e dar os parabéns aos museus aos organizadores ou à rede de museus de Famalicão e a Serral e a todos e é engraçado que estamos 60 pessoas juntas no conforto das nossas casas é uma nova realidade à qual nós todos temos de nos habituar há pouco o Ricardo falava que a entrada do Museu de Serralos tinha um ruído próprio da alegria das crianças quando entravam e que fazia um certo eco lá dentro os museus devem ser isso mas também acredito que muitas vezes são mais parecidos com o que a Alexandra estava a dizer pequenos espaços mais ou menos elitistas onde não se pode tocar não se pode mexer não se pode fazer uma série de coisas os serviços educativos também vêm reforçar essa necessidade de trazer evidências para dentro destes espaços muitas vezes sacralizados muitos museus também funcionam em antigos conventos igrejas e também têm essa carga antes do próprio museu aparecer eu ia dizer uma coisa que é uma maneira extraordinária verem estes estudos estes estudos de impacto que os resultados ainda não apareceram mas esperamos ansiosamente que apareçam fazem falta mais coisas destas fazem falta eu acho que a cultura carece de indicadores robustos nós não podemos continuar a ir sempre pelo número incrível de visitantes que as coisas têm em vários sítios e isso às tantas reflete o que que aprendizagens é que têm quando temos as nossas casas com milhares de visitantes o que é que isso traz do ponto de vista do impacto da transformação da capacidade de olhar o mundo de outra maneira quando sabemos que a maior parte destes sítios com blockbusters de números de visitantes incríveis as pessoas entram e saem um bocadinho como no centro comercial e não não levam um valor acrescentado diferente daquilo que tinham quando entraram no museu pela primeira vez eu acho que nesta pandemia também veio mostrar que acabou os números acabou o crescimento desmesurado temos que pensar um bocadinho com a filosofia dos ODS que temos que pensar em um crescimento sustentável que respeite o planeta que respeite que não deixe ninguém para trás e isto implica se calhar conseguimos todos menos e de forma mais consciente e os museus claro que têm um papel a fazer isto porque se não para que é que servem se não servem para ensinar as pessoas a olhar o mundo de uma forma mais crítica mais capaz mais competente e sobretudo a começar pelos mais jovens feito este introito um bocado teórico filosófico queria partilhar convosco uma experiência que tive durante alguns anos e se calhar vou pôr aqui no bate-papo como se diz agora de um projeto no qual tive envolvido de uma forma muito particular durante muitos anos e que de certa maneira tentou levar para dentro do museu em particular do museu municipal de valores onde trabalhei durante 20 e muitos anos uma reflexão em torno dos ODS que na altura ainda eram os ODM e os auditivos de desenvolvimento e depois é que são os ODS para mim a grande diferença entre um e outro é que enquanto que os ODM foram pensados do mundo ocidental desenvolvido e criar um conjunto de metas para os países em vias de desenvolvimento os ODS por outro lado essas metas também são colocadas dentro dos países desenvolvidos e dentro do mundo ocidental como nós o conhecemos e não exatamente de uma forma um bocadinho não diria colonial com todas as conotações que tem mas de certa forma estamos todos no mesmo barco por assim dizer e estes objetivos têm que ser cumpridos por todos mesmo os países mais desenvolvidos do mundo assinaram e daí ter sido tão importante muito bem muito bem eu acho que esta é a grande diferença entre um e outro é a ideia de estarmos todos com um conjunto de coisas uns têm que fazer o downsize e os outros ainda têm que aumentar um bocadinho como é que um museu pequeno local municipal pôde envolver-se nisto tenho que vos dizer e concordo outra vez com a Alexandra trabalhar com projetos cofinanciados e quando temos a obrigação de fazer este tipo de medições ajuda-nos a fazer coisas que quando fazemos com o nosso parque recurso estamos tão ocupados se calhar a fazer um conjunto de coisas que quando é obrigatório não as fazemos e o facto de trabalharmos em parceria e com projetos cofinanciados sendo obrigatório fazer isso temos mesmo que o fazer e podemos encontrar pessoas para se calhar com a equipa de Alexandra que nos ajudam a fazer coisas que se calhar de outra maneira não faríamos é muito importante que essas coisas possam ser partilhadas que essas práticas possam ser replicadas o que nós fizemos foi exatamente isso nós fizemos uma parceria com o Instituto Marquês de Valflor e durante cinco anos consecutivos apresentámos uma candidatura que foi constantemente chumbada até ao último ano que foi e foi a partir desse ano que começámos a trabalhar e o que é que nós fizemos nós encontramos um conjunto de ninguém melhor que os museus e que os curadores e que os colegas de serviço educativo que conhecem profundamente a coleção conseguem perceber e de certa maneira vou usar uma palavra um bocadinho feia para ilustrar conseguem espremer de cada objeto um conjunto de histórias que os colocam em relação com várias coisas do mundo e foi isso que nós tentámos fazer exprimir cada cada bocadinho de um museu para que a partir dos objetos que foram selecionados pudesse entrar em diálogo com o mundo muito para além do espaço local que apresentavam para o mundo globalizado e para cada um dos ODS encontramos uma forma de colocar instalações em vários sítios do museu isto também pensámos que isto podia servir até 2030 para o próprio museu e pensámos que devíamos capacitar os colegas de serviço educativo são eles já toda a gente percebeu aqui que têm toque de midas a capacidade de fazer essa transformação de uma forma sustentada dentro da própria organização porque se fizéssemos uma exposição com algum do budget que teríamos quando da renovação normal do próprio museu com nova exposição todo esse trabalho iria de certa maneira é uma coisa também temos que pensar até que ponto é que temos condições para continuar a fazer exposições mandar tudo fora e fazer outra vez temos que pensar em reciclar reutilizar emprestar outras pessoas para rodar rodar os recursos são muito escassos mas pronto queria deixar esta ainda vou partilhar o website do próprio projeto muito obrigado nós tínhamos vários parceiros fizemos 40 ferramentas à volta de 40 objetos são 40 histórias que podem ter de inspiração para outras pessoas que querem acarrar muito obrigado muito obrigado creio que temos uma outra pessoa que Leonel Rocha que quer intervir Leonel então muito boa tarde a todos e a todas eu queria também começar por agradecer à equipa da rede de museus por esta organização queria agradecer a Serralbes esta colaboração agradecer ao António ao Ricardo e à Alexandra também a sua participação neste debate serve quanto a mim e enquanto muito responsável por estas áreas em Famalicão serve para por um lado conhecer a realidade de Serralbes conhecer a realidade de outras instituições para aprendermos com elas naturalmente mas serve também para com Serralbes com outras instituições podermos também ver o nosso trabalho e ver o rumo do nosso trabalho e portanto nessa perspetiva acho que esta lógica da incorporação e com a preocupação de termos os ODS no nosso trabalho também Famalicão tem aqui um papel e tem aqui trabalho já feito e está a perseguir este objetivo efetivamente somos completo acordo de que a cultura é efetivamente por si só também uma forma sustentável de desenvolvimento é claramente ou pode ser e cada vez mais um motor de desenvolvimento pode ser também se quisermos uma humanização do desenvolvimento e quando aliado à educação e aqui já foi falado várias vezes por várias pessoas concretamente através dos serviços educativos com a presença das crianças no contexto dos museus é efetivamente uma aprendizagem sólida que cresce e que de alguma forma se dissemina na comunidade e na sociedade e portanto nessa perspetiva acho que é o caminho certo para se implementar estas ODS no contexto cultural e implementar no contexto cultural também se implementa no contexto social em geral portanto que através das crianças através se quisermos de uma cultura que fica mais sólida somos capazes de mudar também conceitos mudar mentalidades e naturalmente mudar realidades aqui gostava de dar pequenos exemplos do trabalho que estando a ser feito está também a mudar realidades e acima de tudo está em consonância com o objetivo estratégico do município que é efetivamente envolver através da educação e da cultura envolver os cidadãos numa perspetiva de intervenção mais ativa na comunidade de uma consciência acerca da sua realidade ambiental a sua realidade social a consciência de que todos somos corresponsáveis por todos e portanto nessa perspetiva a partir daquilo que aprendemos por exemplo com as maletas na realidade dos museus com a nossa história local e o nosso património e material local através do Famalcão para o Mundo o projeto que estamos a implementar sobre a história local naturalmente estamos também a proporcionar às escolas e aos alunos aos professores em geral também esta possibilidade de a partir de uma realidade local conseguir também mostrar a importância que temos a importância que existe o local numa história universal e numa cultura universal e portanto nessa perspetiva quero reiterar este agradecimento a todos quando se lembraram deste debate e quero dar os parabéns aos oradores e de alguma forma também mostrar o nosso interesse por um lado numa maior cooperação com o Serraldo com quem somos município também cooperando e também lançar o desafio Alexandra da possibilidade de poder porventura com o conhecimento da realidade formalicense poder também ajudar-nos a conseguir estar mais ativos na implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável no campo cultural nomeadamente a partir dos museus é de facto um desafio também nós irmos medindo os tais impactos que os serviços educativos e as instituições culturais são capazes de proporcionar aos cidadãos tenho aqui uma outra questão coletiva dirigida aos convidados e aos participantes em geral colocada por Nelson Pereira chefe de cultura do município de Famalicão sendo as atividades dos museus na sua diversidade uma ferramenta fundamental na capacitação dos cidadãos e na afirmação da comunidade no seu coletivo pergunta o Nelson que novos desafios e impactos no trabalho dos museus a atual pandemia nos vai colocar nos próximos tempos enquanto busca permanente de uma sociedade mais justa e equilibrada António não sei se queres começar a fazer um comentário posso começar sim eu acho que essa pergunta é a pergunta que está na mente de todos e é a pergunta que nós temos feito porque estamos de certa maneira a reagir em tempo real a uma realidade que também ainda não estabilizou ou uma nova normalidade e por isso todas as atividades humanas neste momento estão a ser pensadas nesta luz mas eu diria que a própria pergunta que o Nelson Pereira faz e muito obrigado por esta questão e no fundo resumo acho que também o porquê que estamos aqui e a própria agenda é uma resposta a este nos objetivos da agenda 2030 é uma possível resposta ou pelo menos um possível guião para começarmos a responder a esta questão porque é um bocadinho daquilo que já falei na minha intervenção inicial a nova normalidade pode ser um novo mundo é um tempo se calhar um fogo que nos vai permitir fazer também como outras pessoas já falaram fazer assim uma espécie de reset ou pelo menos crescer-se estas ideias que temos sempre do crescimento constante de uma produção até de atividade excessiva diríamos assim uma aceleração uma aceleração uma certa voracidade a transformação daquilo que nós temos porque isso também por exemplo faz parte das próprias instituições culturais e no caso de serem polos onde também fervilha pensamento e há muita coisa para mostrar e por isso temos essa urgência e essa urgência é agora ainda maior mas se calhar podemos pensá-la de uma forma mais a outro ou a um outro tempo ou a um outro ritmo por isso esta ideia que tivemos aqui a discutir e no fundo o papel nos museus e agora vou falar quando falo isso de museus ralves mesmo a atividade que o próprio parque permite ou providência que é esta questão da literacia seja ela ou a nível mais de questões ambientais e de sustentabilidade seja a nível cultural da arte de pensamento ou seja esta participação no museu da forma como falou na atenção ou a forma como damos atenção ao mundo ou como olhamos para o mundo e nesse gesto também o transformamos é exatamente sob recente a tudo o que é a atividade dos museus e por isso eu acho que como diz o Nelson Pereira os museus vão ser os museus as instituições culturais com museus com jardins que eu coloco aqui também instituições que tenham coleções sejam vivas ou coleções que estejam abertas que sejam interpretadas e que cumpram um papel de salvaguarda e transmissão de conhecimento e no caso por exemplo da própria rede de museus que tem uma diversidade grande em termos de instituições e de objetivos terão certamente beneficiarão certamente desta agenda para trabalhar aquilo que é a adaptação ou das pessoas é esta nova realidade porque as pessoas também precisarão destes locais dar algum tipo de e nem digo nem percebemos de ser tão pedagógicos mas às vezes até só de conforto e de contemplação como é o caso por exemplo de um jardim ou de um parque que nos permitam tempo para pensar e ao mesmo tempo absorver e falou-se muito aqui também na palavra transformação esta experiência transformadora daquilo que é a atividade dos museus no que fazem com as suas coleções com as suas coleções eu acho que no caso que esta pergunta é muito bem respondida ou pode ser muito bem respondida e temos aqui uma boa forma de começar a pensar através dos objetivos de desenvolvimento sustentável eu diria só só para aqui para ligar que até é este nível de e é uma coisa que falou-se muito na questão do claro dos museus enquanto motor de disseminação dos objetivos e daquilo que são as suas mas os próprios museus enquanto estruturas que funcionam e que produzem coisas e gastam energia e enquanto instituições elas também podem integrar desde a liderança à sua gestão à sua operação uma série de princípios ligados a questões mais agaradas da sociedade e dos ODS que neste momento também neste momento de repensar a forma como vivemos no mundo pode ser muito importante também logo só como todos ou seja é mais um eixo de participação das instituições culturais que têm elas próprias mas elas próprias elas próprias terem um ano um funcionamento de acordo com os ODS não sei se o Ricardo ou a Alexandra quer comentar a pergunta do Nelson eu ia só fazer aqui um breve comentário que se calhar se distancia um bocadinho não sei a questão a questão do Nelson fez-me pensar que obviamente nós agora temos novas necessidades no que diz respeito a esta a esta necessidade de comunicar de estar socializar que são impedidas por esta situação que nós estamos a viver e que obviamente os museus também vão passar estão a passar por esta por esta situação e provavelmente também estão a tentar encontrar soluções que lhes permitam continuar a cumprir os seus objetivos o seu papel na sociedade e ao mesmo tempo dar aqui uma resposta que seja viável porque é que eu falo em resposta viável porque a própria situação de pandemia acaba por nos colocar aqui algumas preocupações em termos da oportunidade e da igualdade nós estamos aqui todos hoje se calhar todos temos um tablet e um computador para estar à nossa frente e para nos possibilitar estar aqui a comunicarmos uns com os outros e nós já sabíamos mas temos nos vindo a perceber de forma clara que isto não acontece em todas as famílias nem acontece em todas as comunidades e que é preciso efetivamente encontrarmos aqui novas alternativas e que muitas vezes passam pela pela distância pelo trabalho pelas videoconferências pelas webinários que é a forma dos museus continuarem ativos aliás Serralves está a fazer isso está neste momento a construir kits pedagógicos não é António é exatamente dentro da equipa é a sub-equipa do ambiente com quem nós estamos agora com que estão agora a começar a trabalhar exatamente com esta preocupação kits pedagógicos para as escolas com atividades com oficinas que já tinham e kits também para instituições com pessoas com deficiência ou incapacidade não é? por isso há aqui uma resposta é sempre preocupante é uma boa resposta é uma resposta que vai ter impacto nós vamos avaliar podemos do impacto é uma resposta que mesmo assim sabe a pouco não é? efetivamente nós temos que repensar ainda mais como é que vamos continuar a trabalhar estas questões dos ODS nestas condições porque tudo fica mais visível digamos assim e a nossa intervenção tem que ser muito mais incisiva e muito mais assertiva para conseguir resolver estas questões mas se calhar sou eu que estou um bocadinho mais pessimista digamos assim em relação a estas questões acho que temos que ser inventivos e criativos acho que sim é um momento nasce o engenho não é? e eu acho que nós somos muito engenhosos por isso iremos encontrar aqui soluções novas soluções Ricardo queres perguntar alguma coisa? não e assim estamos a cumprir os nossos 90 minutos mais ou menos o tempo que nós tínhamos associado para o debate de hoje antes de terminar se não houver mais nenhuma questão apenas um apontamento pessoal na minha introdução aqui ao tema fiz uma pequena busca e objetivamente não vi nada praticamente nada dos objetivos ODS que se relacionassem com a cultura a não ser a não ser o objetivo 4 refere a palavra cultura num papel da educação nomeadamente na valorização da diversidade cultural e na contribuição para uma cultura para o desenvolvimento sustentável é uma é uma das medidas do objetivo 4 o objetivo 5 igualdade de género também fala que deve estar aqui a promover contra todas as formas de discriminação contra as mulheres sem objetivamente rever o papel da cultura o objetivo 8 relativamente ao trabalho digno e crescimento económico tem aquela referência da interligação do turismo com o património cultural associando que promover um turismo sustentável que crie emprego e promova a cultura e os produtos locais e o objetivo 11 relativo às cidades e às comunidades sustentáveis também refere a palavra cultura ou cultural nomeadamente o objetivo de fortalecer proteger e salvaguardar o património cultural e natural do mundo relativamente ao relatório nacional do cumprimento de Portugal relativamente aos objetivos do desenvolvimento sustentável o Instituto Nacional de Estatística só considera um objetivo um indicador ao nível da cultura que é aquele que mede o total da despesa pública per capita na conservação do património só esta breve relação no entanto fiquei mais satisfeito quando não sei se poderei partilhar aqui a tela quando encontrei um documento um documento no site produzido no âmbito dos comunidades e governos locais e a iniciativa da cultura 21 que estabelece um vasto relatório de fortuosas relações entre a cultura e os objetivos de desenvolvimento sustentável se alguém estiver interessado em conhecer e explorar este guia para ação local ao nível da cultura e os ODS eu partilho convosco o link para este pdf que pode ser o que falam de vocês e concluindo assim agradeço mais uma vez a disponibilidade e as excelentes intervenções do António do Ricardo e da Alexandra muito obrigado pela vossa disponibilidade pelas vossas intervenções excelentes intervenções agradeço o interesse e o acompanhamento que esta primeira iniciativa do programa concediu para assinalar o dia dos museus dia 18 e próxima segunda-feira para os museus vai começar o desconfinamento a partir do dia 18 poderemos ir todos para os museus com a devida distância e poderemos estar é um dos primeiros espaços de cultura que vão ser desconfinados e coincide exatamente com o dia mundial dos museus é um bom sinal e fica aqui o convite a todos nomeadamente da rede de Famalicão dos museus sublinhado sublinhado mais uma vez toda a programação que ocorre de hoje até segunda-feira estará disponível no Facebook e poderão acompanhar os diversos eventos na versão online que vão acontecendo ao longo do dia 2 da manhã de domingo e de segunda-feira mais uma vez obrigado a todos obrigado pela vossa atenção me despeço até a próxima oportunidade muito obrigado bem-ajam obrigado masai